Você está acompanhando comigo o caso da família Pedregulho, um caso forte de mãe e filhos. As meninas, olha, é doído ouvir depoimento de uma menina de 13 anos de idade. O Luiz foi conversar com a mãe. Eu quero saber o que a mãe tem a falar a respeito desse caso. Nós estamos aqui em Durban, na África do Sul, depois do 0x0 de Brasil-Portugal, na nossa transmissão internacional ao vivo, mostrando os assuntos da nossa região. Família Pedregulho, em cima do fato. Não, a senhora não vai falar. Pode passar comigo. Não, a senhora não vai mostrar a sua cara. Não vai mostrar a sua cara. A senhora, por enquanto, está presa. A senhora está presa. Então, a senhora tem que... A senhora está presa. Se a senhora não me acompanhar, a senhora... Eu vou... A senhora vai... A senhora está de equipe até o momento. Você está ouvindo aí o inspetor Raul, dando voz de prisão à mãe dessas crianças. A senhora vendia droga aqui, não? Não. Você está sendo presa por quem, então? Não sei. Pergunto para os meus filhos. Todos os seus filhos são envolvidos? Ah, não sei. Só os seus filhos vendiam droga? A senhora não vendia, não? Eu trabalhava, senhor. Trabalhava. E sabia que estava vendendo droga aqui na casa? Inferno, vai. Sabia que estava vendendo droga na casa aqui, não? Só os seus filhos? A senhora tinha consciência de 13 anos que a senhora estava envolvida com tráfico de drogas? Fiquei sabendo agora. A senhora nunca percebeu nada de estranho, várias pessoas vindo até aqui. Por isso que eu parei de trabalhar. A sua filha disse que estava vendendo há uma semana droga, a senhora não percebeu ainda? A senhora tinha o consentimento de todas essas pessoas, dessas outras amigas que estavam na casa da senhora? A guarda afirma com certeza que a senhora vendia entorpecentes aqui no local. E não quer falar mais nada? E lamentavelmente vira o rosto, expondo o rosto da criança para nós. O que mostra aí que alguma coisa há de errado. Duas viaturas, Delta 5 e Delta 32, todas cheias de gente. Uma família inteira sendo presa, pois vendia drogas nesta casa, no Jardim Amparo. E agora, tudo vai para a delegacia. E lamentavelmente, nós presenciamos essa cena. Com imagens de Marconi Marques, o repórter policial Luiz Eduardo, sempre em cima do fato. Que coisa, né? É não ter vergonha na cara de traficar droga e levar as filhas junto. Levar as filhas junto com ela para o tráfico de drogas. Que família que é essa? Acabou, né? A família. Mãe presa, as filhas recolhidas para a casa do menor. Que família que é essa? Olha a situação que nós estamos mostrando aí na sua televisão. E por isso que eu estou abrindo o telefone para você no 3404 4010. Se você tiver alguma opinião, algum comentário a respeito disso. E eu quero colocar você no sorteio aqui da Bíblia. Quem está no telefone? Alô? Oi, quem fala? Regina. Ô Regina, fala de onde? Sou daqui da Nova Limeira. Nova Limeira. Qual é a sua opinião sobre esse caso dessa mulher que leva as filhas para o tráfico de drogas? Olha, hoje em dia, eu não acredito que todas as mães preferem essa vida para os filhos. E com certeza, essa mãe, não é isso que ela queria para esses filhos aí. Então, eu acho que a justiça tem que ver até que ponto os filhos estão errados. E será que eles não estão julgando tanto a mãe e não estão olhando para o que os filhos estão fazendo? Mas você acha que se essa mulher maior de idade, se ela quer traficar, problema dela. Agora, envolver menores de idade numa atitude criminosa dessa de tráfico de drogas é uma irresponsabilidade por parte dela, né? É, é certo o que você está falando. Só que como que a polícia tem tanta certeza que a mãe está envolvida? Concorda? Isso porque a família toda, por isso que nós estamos mostrando as imagens aí, a reportagem do Luiz Eduardo, né? A família toda com drogas dentro ali da residência. Tudo isso foi localizado dentro da casa. Foram ouvidos depoimentos, né? Das meninas. Você ouviu o depoimento? Dá uma piscada para mim na imagem da parte anterior, a menina de 13 anos de idade falando também. O que eu estou dizendo é que é lastimável uma mulher maior de idade que coloca filhos no mundo, né? O filho não pediu para nascer, né? Ela coloca no mundo e expõe os filhos a uma situação dessa. Se ela estivesse traficando sozinha, já seria uma irresponsabilidade por parte dela, porque ela tem filhos para criar, né? Eu acho que a partir do momento que você tem filhos, você não pode pensar só em você. Você tem que pensar no que você vai fazer para os seus filhos, concorda? Concordo. Só que eu concordo assim também, né? Que eu acho que uma mãe, ela não queria isso. Você acha que ela colocaria a filha dela em risco desse jeito? Que você não se envolveria dela também? Se ela não quisesse, se ela não quisesse, nós não estaríamos mostrando essa reportagem. Ela poderia ter evitado isso, né? De das filhas estarem envolvidas nessa questão. Acho que se ela não quisesse, ela poderia ter evitado. Ela que deixou a chegar a esse ponto. Eu agradeço aí a sua ligação do Nova Limeira. Estou colocando o seu nome aqui, Regina, do Nova Limeira, para o sorteio da Bíblia. Mas acho, não, tenho certeza. Se ela quisesse, ela poderia ter evitado essa situação de envolver as filhas no tráfico de drogas. Então, eu acho que ela vai ter evitado essa situação de envolver as filhas.